O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertou neste sábado que a eliminação de soldados ucranianos em Mariupol, cidade sitiada pela Rússia, acabaria com qualquer negociação de paz com Moscou. Zelensky também advertiu que ambas as partes estariam em um beco sem saída. Depois que o exército ucraniano anunciou em 11 de abril que se preparava para uma última batalha na cidade, o presidente da Ucrânia reconheceu uma situação muito difícil, dizendo que os soldados estão cercados e, apesar de tudo, continuam se defendendo. As autoridades ucranianas disseram que os combates deixaram entre 20 mil e 22 mil mortos em Mariupol. A cidade tinha 441 mil moradores antes da guerra. 40 dias após ter começado, os combates agora se concentram na vasta área industrial de Mariupol, perto do mar de Azov. Já o porta-voz do Ministério da Defesa russo disse que toda a área urbana de Mariupol foi completamente limpa, o que qualificou de militantes de formação nazista Azov, mercenários estrangeiros e tropas ucranianas. A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASILIA A CIDADE NO BRASILIA